Vamos ver agora na bola, tá com o... Deixa eu ver quem tá na bola lá, é o Marcel na bola Mais atrás dele, ele tá roubando, vamos ver Pesamento pra frente, tira a defesa, foi Viu, vem pra cá Vem comentar comigo esse último jogo É, chega aí Vem com o Evandro, começa atrás com o Marcel, bateu cruzado, meu Deus do céu